Boa noite. Eu sou Melissa Lorange e bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Seguinte, hoje vou falar sobre uma das coisas mais estruturais, engrenhadas no ser do humano. Olha que coisa bonita e filosófica. A ideia do bem e do mal. Oh, será que existem pessoas boas? Será que existem pessoas ruins? Será que pessoas ruins são sempre sociopatas e psicopatas? Será que pessoas boas são sempre santos? Será que será que será? Vamos lá, vamos debater isso. Tem a coisa que eu falo bastante, que é como narrativas são importantes. As narrativas, por muito tempo, classicamente, dividiam as pessoas entre heróis e vilões. Pessoas boas e pessoas ruins. Bem e mal. Mocinho, bandido, etc. etc, etc. Luz e sombras. Aí a gente cresceu enquanto sociedade e começou a se questionar. Será que é isso aí mesmo? E aí nós temos uma mudança nas narrativas falando sobre pessoas boas e pessoas ruins. Nós temos filmes de origem de vilões explicando que eles se tornaram pessoas ruins porque tiveram traumas, não é? Ou foram influenciados a tal forma de se tornar uma pessoa ruim. Nós temos a ideia de que a vilania também é uma construção social que o meio afeta negativamente determinados seres humanos e faz com que eles cheguem a um limite onde eles abandonam a sua humanidade e se tornam pessoas cruéis. Isso aí eu já falei de malévola, já falei de coringa, já falei de Harley Quinn, já falei de um monte de coisa aí que a gente tem visto constantemente. Tá bom, isso tudo foi muito bacana, mas vamos pensar aqui para fora das narrativas, vamos pensar nas nossas relações pessoais. Será que você bota a mão no fogo por qualquer um que você considera uma pessoa boa? Será que todo mundo consegue manter dentro de si uma enorme bondade, uma coisa bonita de fazer boas ações e ser altruista para sempre? Será que as pessoas que são ruins, elas são ruins porque elas gostam de ser ruins ou não? Será de ser nada, será de novo. Primeira coisa, vamos parar de achar que todo mundo é bom o tempo inteiro. Por mais que nós examinemos bastante a frase, Deus é bom o tempo inteiro, até Deus resolveu mandar um dilúvio e afogar um bando de gente. Então, talvez nem Deus seja bom o tempo todo. A questão é que ninguém tem a obrigação de ser bom o tempo inteiro, porque também o conceito de bom é socialmente construído, não é mesmo? É bom, em 2021, determinadas coisas que em 1921 não eram boas. E, ao meu entender, enquanto parte de minoria, as pessoas boas são aquelas que conseguem sair de suas próprias realidades e pensar nas realidades de pessoas que estão em maior necessidade do que elas. Eu acho que isso, para mim, pensando aqui, por alto, seria uma definição de uma pessoa boa. Alguém que não usa de seus privilégios para prejudicar ninguém. Alguém que consegue tentar deslocar o seu pensamento para não fazer julgamentos diretos de outras pessoas. Alguém que tenta não se aproveitar da fraqueza alheia. Mas, para muita gente, se aproveitar da fraqueza alheia, é o que é ser um bom profissional ou um bom ser humano nesta sociedade que, definitivamente, não é boa. Isso eu estou falando porque somos ensinados, ensinadas, ensinadas o tempo inteiro a tentar melhorar as nossas condições socioeconômicas. Então, não dá para ser bonzinho o tempo inteiro porque vivemos numa sociedade que valoriza atitudes predatórias, atitudes agressivas e atitudes que vão, inevitavelmente, se aproveitar de outras pessoas, das condições de outros seres humanos. Então, por mais bondoso, bondosa, uma pessoa do bem que você seja, eventualmente, na sua vida, vai haver um momento onde você precisará pisar na cabeça de alguém para poder sobreviver. Ou vai chegar um momento onde a sua paciência para ser uma pessoa boa o tempo inteiro vai falhar e aí você vai fazer algo que não é bom. E, tudo bem, a realidade é que não dá para qualquer pessoa traçar uma régua moral e decidir que ela tem que viver o tempo inteiro daquela forma porque nós não estamos num universo justo, não é mesmo? A vida não é justa e então não dá para você decidir de forma estéreo que você o tempo inteiro vai tomar atitudes justas, bondosas, ordeiras do bem. Tá, mas eu não quero estar no falado bem porque o bem é uma coisa que eu mal conheço, né? Eu sou drag queen. Eu quero focar no mal. E não é o mal que anda nos encanamentos do castelo. Eu quero falar sobre a maldade e como ela tem mudado de percepção ultimamente. Quando eu falo ultimamente, eu falo que, nas últimas décadas, tem se produzido muitas narrativas explicando origens do mal. E que essas origens do mal são, em grande parte, pressões sociais sobre pessoas fragilizadas. E aí você tem uma pessoa que sofreu uma agressão, um trauma, uma violência, e ela vai reagir de forma maligna, também agressiva, também violenta. Isso existe? É claro que isso existe. Porque quando a gente vai pensar nisso, de novo, pra fora das narrativas, a gente pensa que não necessariamente todo bandido é uma pessoa ruim. Não é o cara que está te assaltando. Ele não está te assaltando apenas porque ele deseja tirar as coisas de você. Ele é uma pessoa invejosa, ele tem horror aos seus pertences, ele precisa ter os seus pertences para si. Não, ele provavelmente está passando por uma necessidade terrível, socioeconômica, não é? Ele está sem dinheiro, sem emprego, devendo na boca, sem tratamento para sua condição de dependente químico. E aí ele está roubando seu celular para poder sobreviver dentro de uma sociedade muito desonesta. Isso não quer dizer que isso é bom, tá? Ninguém está falando, ah, tadinho. Leve sim meu celular, meu senhor, que eu trabalhei tanto para ter você apenas o marginalizado. Não, não cai nessa não, tá? Isso não é uma atitude boa, mas é uma atitude que a pessoa foi levada a fazer por circunstâncias. que são maiores do que ela, tá? E aí que a gente traça a linha do que é esse mal social e o que é o mal que talvez não seja tão social assim, mas que se aproveita da sociedade. Quando nós temos toda uma situação criminosa que surge da desigualdade social, nós temos uma maldade estrutural, não é mesmo? Uma coisa que nós consideramos muito ruim, que é cometer crimes, né? Cometer crimes é uma coisa horrível, que é mantida por um status de desigualdade. E agora, atenção, vamos fazer uma coisa muito, talvez, perigosa, que é dizer que a sociedade doente influencia diversos crimes. E que está na hora de, por exemplo, encarar que pessoas que cometem estupros, pessoas estupradoras, elas também foram condicionadas pela sociedade a fazer isso. Que nem todo, nem todo, não posso dizer todo, mas nem todo estuprador é um doente, uma pessoa que não consegue segurar os seus ímpetos sexuais, porque, afinal de contas, estupro tem pouco a ver com sexo, muito a ver com relações de poder. Então, quando a gente pega essa lógica de que pessoas roubam o seu celular, porque elas foram levadas socialmente a isso, talvez, aqui deixando no ar, pessoas estuprem outras pessoas, porque elas vivem numa sociedade que lhes retira poder. Então, ela também é uma pessoa que fez um mal criado por uma estrutura social bem desonesta e bem desequilibrada. E fazendo uma conexão com aquela coisa que você está falando do bem, que o bem é essa coisa de entender as diferenças, viver em correlações, quando nós temos uma sociedade que não é uma sociedade do bem, que é uma sociedade de desigualdade, que é uma sociedade de diferenças que se embatem, você tem esses crimes de misoginia, esses crimes de estupro, de machismo, de violência doméstica, de violência contra crianças, porque nós vivemos numa sociedade que, atenção, premia as pessoas que se comportam assim. Tanto que a impunidade para crimes de violência doméstica é enorme. A impunidade para pessoas que fazem maldade contra as crianças é enorme. Inclusive, a impunidade para homicídios nesse país é enorme. Você tem uma taxa de solução de homicídios no Brasil muito pequena. Então, se matar uma pessoa te beneficia de alguma forma, existe mais chance de você conseguir realizar esse assassinato e nunca ser pego do que ser pego. Então, deixa eu te dizer uma coisa, o crime compensa e, portanto, a maldade também. Chegamos, então, nesse seguinte momento. Talvez esteja na hora de começar a entender que, de fato, algumas maldades, algumas ruindades, elas são construídas por uma sociedade desigual. Mas que, como eu já falei, a maldade e o crime compensam. Então, meus amores, está no momento de admitir que tem gente que é ruim mesmo. E que tem gente que é má. E as pessoas têm prazer em ser mais. E vou te dizer que não são só psicopatas, pessoas que são incapazes de sentir coisas boas. Não. Vou te dizer que algumas pessoas têm pequenos prazeres de maldade. Por exemplo, a gente teve o filho de uma cantora que cometeu suicídio depois de muitos comentários homofóbicos. Certo? Porque a sensação de poder causar a maldade, causar o mal ao outro, dá um prazerzinho pra gente que, vai ver, nem é psicopata. E nem queria, necessariamente, que o menino morrisse. Ela só queria ter aquele prazer terrível de fazer mal pra outras pessoas. Mas, pra além disso, né, a gente cai naquela questão filosófica de que o homem é bom à sociedade que corrompe. Ou que não, o homem é o lobo do homem. Vários filósofos vão discutir várias vezes sobre isso, mas, pra além dos filósofos, tem aquilo que a gente vê. Meu amor, tu acha que Jeff Bezos, gastando bilhões pra ir pro espaço, enquanto, enquanto, enquanto os seus empregados da Amazon sobrevivem comendo, sei lá, arroz com cocô, é a coisa boa? Você acha que essa pessoa é boa? Você acha que essa pessoa é bacana? Você acha que existe um bilionário bondoso? Ai, mas esse bilionário, ele faz essas coisas aqui de doar dinheiro pra campanhas? Legal, bacana. Estamos falando de bilionários. É uma quantidade que eu já fiz vídeo sobre isso, que é um monte de dinheiro. Que a pessoa tem dinheiro que a pós gastar, assim, ó. Não acaba o dinheiro. Jeff Bezos tem dinheiro o suficiente pra, pelo menos, pagar justamente com os seus empregados. E ele decide não o fazer, porque ele é ruim. Não vai faltar nada pra Jeff Bezos. Na atual constituição da economia, é quase impossível que Jeff Bezos passe qualquer necessidade. Ou Bill Gates, ou qualquer uma dessas pessoas. Então não precisa necessariamente ser um bilionário pra ser ruim. Alguém tem alguma dúvida de que o excelentíssimo presidente da república, Jair Bolsonaro, é uma pessoa ruim? Alguém tem dúvidas de que alguém, no ato de fazer um voto pra instituir uma presidenta eleita, elege como uma figura respeitável o seu torturador, que foi conhecido por colocar ratos vivos na vagina de mulheres pra que comessem elas de dentro pra fora? Você acha que esta pessoa, ela nasceu boa e foi corrompida? Você acha realmente que Jair Bolsonaro está inocentemente fazendo essas declarações? Você acha que esse homem que tá deixando meio milhão de brasileiros à mercê de uma doença que já tem vacina, pessoas morrerem e não se importam, é incapaz de se importar com a morte dessa gente? Vocês acham que esta pessoa não é ruim? Vocês acham que ela é apenas alguém levada? Isso é ruim. A pessoa tem prazer em humilhar, ela tem prazer em ver desgraça. Uma pessoa que imita alguém com falta de ar, num país onde as pessoas estão morrendo de seu oxigênio. Esta pessoa é ruim. E aí a gente vê que o crime e a maldade compensam quando você consegue convencer 30% de um país de, sei lá, 200 milhões de pessoas, que esse cara não é ruim. Ele é o correto. Ele é o bom. Porque a gente faz um desvio moral, ético, tão grande, que volta uns 3, 4, 5, 10 séculos atrás pra questão de bondade que não tá mais acontecendo agora. E que prejudica diretamente essas pessoas que defendem esse cara ruim como alguém bom. Porque a gente vive num mundo tão cagado, mas tão cagado, que dependendo de como você se apresenta perante a sociedade, você pode dar um tapa na cara de alguém e a pessoa te agradece. Então pensem bem em quem pode ser ruim, além disso. Quem tem o poder de ser ruim. E pensem que quando a pessoa tem o poder de ser ruim e decide não ser, o quão boa ela é. Eu não tô dizendo aqui, sei lá, vocês vão pensar, ah, Melissa, nós estamos falando de white saviors que estão saindo de sua branquitude para ajudar o gênero. Não, eu tô falando disso não. Eu tô falando disso não. Eu estou falando que quando você, pessoa com qualquer tipo de privilégio, qualquer tipo de privilégio, decide que não vai usar diretamente e conscientemente os seus privilégios para prejudicar alguém em que você poderia ganhar coisas por isso. Você poderia melhorar o seu emprego, ganhar mais dinheiro. Quando você, pessoa privilegiada, que pode, tem o direito de ser ruim, decide não ser, talvez, que talvez a grande revolução da bondade que o pessoal de Vibes fica falando aí, a torta direito sem pensar 10 minutos, não seja necessariamente ser uma pessoa que faz coisas pelos outros, mas ser uma pessoa que não faz ruidade contra os outros, quando ela poderia facilmente se beneficiar disso. Então aqui, são questões filosóficas que eu estou levantando neste vídeo, provavelmente porque eu fiquei sem ter material para publicar nesta semana, o seu vídeo está sendo gravado, provavelmente, há muito tempo, a não ser que eu fique sem material para a semana que vem, mas enfim, é o famoso vídeo de Coringa que eu tô aqui fazendo jogar para vocês, vocês escutem viagem comigo, quem gosta vai, quem não gosta já desligou. Era só isso que eu queria dizer. A gente se vê por aí num próximo vídeo. compartilhe esses momentos filosóficos, praticamente a própria Merli, não é mesmo Drag Queen, compartilhe com seus amigos, suas amigas, manda um pix para mim que sempre vai ser muito agradável, me siga nas redes sociais e nos vemos num próximo momento. Obrigada. Ai, tô cansada, gente. E vocês falando que Drag Queen é cultura, só que a gente já fez o quê? O lobo é o lobo do homem, do homem do lobo. A gente falou que quem nasce bom da sociedade, sociedade corrompe da maldade. A gente falou que quem não tá libertário da educação, gosta de ser opressor, com o oprimido que era opressor e agora é oprindo. Entendeu? Isso aqui é um negócio de bom do pensamento.